O Instituto questiona a aposentadoria integral concedida ao morador de Paulo Afonso, na Bahia, a partir de um laudo feito por um fisioterapeuta. O INSS recorreu ao TRF da primeira região, que anulou o laudo da perícia. Segundo o relator, juiz federal convocado, Cleberson José Rocha, uma lei de 2013 assegura aos médicos a responsabilidade pela emissão do laudo. O juiz citou ainda uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que estende a prerrogativa aos odontólogos. Com isso, o processo de concessão da aposentadoria fica suspenso até a comprovação da incapacidade por um médico perito.